Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution de Corte a Plasma. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai dar sequência, então vamos começar o projeto da nossa CNC de corte a plasma. Nesse vídeo, então, o foco é desenhar os componentes que nós precisamos para a montagem da nossa máquina. A gente vai projetar a máquina toda do zero lá no software, no SketchUp, a gente vai ter o projeto da máquina em 3D. E eu vou ensinar para vocês como desenhar os componentes que nós precisamos para fazer o projeto da máquina. E agora eu vou mostrar para vocês, então, uma tela com todos os nossos patrocinadores. Então dá uma olhadinha. Olha só, pessoal, nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a Exab, a Macrol Tecnologia e também a ASM Engenharia. São cinco grandes empresas que resolveram acreditar na gente, resolveram apoiar o nosso projeto. Então eu estou muito feliz. E pessoal, vamos continuar então com o projeto da nossa CNC Revolution de Corte a Plasma, certo? Nós já temos a bancada desenhada, vamos agora começar a desenhar o projeto da máquina em si. O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar a bancada em uma camada diferente da máquina, para eu poder depois esconder a bancada na hora que eu estiver fazendo o projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em janelas e vou exibir as camadas, eu vou criar uma camada nova, vou chamar de bancada. Bancada. Vou copiar a bancada que está no layer zero, vou excluir. Vou clicar aqui para entrar na camada da bancada e vou colar a bancada aqui nessa camada agora, certo? Vamos criar uma outra camada chamada CNC. Então agora a gente vai desenhar na camada da CNC. Se eu quiser esconder a bancada, é só eu clicar aqui e eu escondo a bancada, tá? Fica bem fácil. Então a gente vai deixar habilitado a CNC, que é onde a gente vai começar a fazer o desenho da nossa máquina agora, certo? Então vamos lá. Antes de começar o projeto da máquina em si, nós vamos desenhar os componentes, porque eu falei para vocês que eu ia ensinar a desenhar item por item, certo? Porque tem muita gente que não encontra os componentes nas bibliotecas de 3D e depois fica falando que não consegue montar o projeto, porque não achou o motor, porque não achou o pilão-block, porque não achou o eixo. Então não tem mais desculpa, tá pessoal? Vou mostrar para você como você desenha cada uma das coisas. Nós vamos desenhar os perfis, vamos desenhar os pilão-blocks, os eixos com apoio, os motores NEMA 23. Então nós vamos desenhar praticamente tudo da nossa máquina do zero, para vocês verem que é possível, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, entrar no site da Forset. Na Forset nós vamos pegar agora o perfil 30x60, básico, tá? A gente vai fazer a nossa máquina com o perfil 30x60 e perfil 30x30, certo? Então nós precisamos desenhar esses dois perfis para a gente poder fazer a extrusão e começar a montagem da máquina. Vamos desenhar o 30x30, vou clicar aqui no desenho. Então olha só, fazer um quadrado de 30x30, fazer um canal em cada um dos lados com 8,1mm e um furo central. Aqui o perfil vem com um furo central de M14, mas a gente vai utilizar uma bucha de redução para M6, certo? Então vou fazer um furo M6, então 30x30, canal com 8,1mm, furo central 6mm. Olha que facilidade, né? Então vamos lá, vamos começar a desenhar. Eu vou esconder a bancada como eu havia dito, né? E vamos lá. 30x30. Colocar a vista superior para facilitar a nossa vida. E vamos colocar agora os centros, né? Bem facinho também, ele gruda certinho quando a gente chega no meio do vetor. Então aqui a gente já sabe que vai ter um furo de 6mm, né? Pega o círculo, solta, digita 3 e dá um Enter. Pronto, já temos um furo com 6. 8,1mm, então a gente vai colocar aqui 4,05mm para um lado. Opa, aqui eu tenho que usar ponto. 4,05mm para um lado. Para o outro. Deixa eu só voltar lá no site para ver a profundidade, se eu consigo achar aqui a profundidade. Como aqui era um furo M14, então é um pouquinho mais que um M14, né? Então assim já dá para a gente ter uma noção. Então a gente vai pegar aqui, se fosse um M14, ele seria 7, 8. Vamos colocar então 9mm para um lado, 9mm para o outro. E agora a gente vai fazer aqui o desenho, só ligando os pontos, para a gente conseguir desenhar aqui o nosso perfil 30x30, tá? É um perfil otimizado, tá pessoal? Não é o desenho detalhado, como eu já tinha dito para vocês no projeto da bancada. Facilita bastante a montagem da máquina se a gente deixar assim mais simplificado. Se você quer um desenho real, se você vai fazer uma imagem realista depois, né? Vai executar um render, daí sim você precisa desenhar nos mínimos detalhes. Mas no nosso caso a gente está só fazendo um projeto para fazer a montagem, para conseguir saber todos os tamanhos, né? De cada uma das peças e para poder fazer a montagem, né? Saber onde vai cada furo e tudo mais. Então a gente não precisa de ter um desenho realista, porque nós não vamos fazer um render depois, certo? Aqui eu vou subir aqui só para fazer uma extrusão, para vocês verem que a gente já tem o perfil 30x30 aqui pronto, tá? O canal está simplificado, né pessoal? O canal não é dessa maneira. O canal, ele tem uma saliência aqui na parte de dentro, que é onde a porca fica presa. Mas como eu disse, é só para fazer a montagem do projeto. Não estou querendo fazer um desenho realista, tá? Por isso que eu vou montar dessa maneira, porque é bem mais rápido. Eu vou clicar aqui para criar um grupo. Já temos o 30x30, vamos voltar agora lá no site da Forset, em perfis estruturais base 30. Nós pegamos o 30x60 básico, tá? Canal 8. Vamos pegar o desenho. Então agora nós temos... Ele tem 30x60. O furo também é a mesma coisa, são dois furos M14 que vem no perfil, mas a gente vai utilizar a bucha de redução quando precisar. Então vai ser furo de 6mm. Ele tem esse vão aqui no meio que talvez seja bem interessante para a gente, então eu vou deixar somente um retângulo. E aqui também ele tem 8,2 o canal. Vou utilizar então a mesma regra que eu fiz para o outro, certo? Então vamos fazer o desenho. E agora aqui só para simular que tem um retângulo, pessoal, eu vou fazer aqui assim, ó. Aqui tem um retângulo interno aqui na parte do meio do perfil, tá? Esse retângulo pode ser bem interessante, estou tendo algumas ideias para ele. Então vamos deixar assim. Perfil 30x60, cada um dos furos simulando já 6mm. E o furo central, né? O retângulo central. Que não é bem um retângulo se você for ver o desenho original, né? Olha só, ele não é bem um retângulo, né? Ele tem essa saliência. Por quê? Porque os canais, eles têm esse formato da porca, né? E eu não desenhei o formato da porca, eu desenhei somente o rasgo da abertura do canal, certo? Só para não haver confusão. E também não desenhei esses detalhezinhos aqui, ó, da extrusão do alumínio. Porque, como eu disse para vocês, dificulta bastante na hora de montar ali no SketchUp, tá? Então vamos deixar assim. Olha só, já temos então... Ficaram bem longes, né? Vamos colocar aqui um pertinho do outro, ó. Senão eles vão ficar tristes, né? Olha só. Vamos pegar aqui o 30x60, vamos colocar do lado aqui. Só para eles ficarem do mesmo tamanho, né? Vamos fazer uma extrusão aqui. Então tá aí, ó. Meus dois modelinhos de perfil. 30x30, 30x60. É isso que a gente precisava. Agora a gente vai no site da TecMaf. Vamos lá no site da TecMaf. Vamos entrar aqui então no site da TecMaf. É loja.tecmaf.com.br O que nós vamos pegar aqui, ó. Vamos entrar aqui em componentes. Cremalheiras. Aqui, ó. Eixo linear. Vamos pegar o eixo linear. Nós vamos clicar no pilão block que daí já vem completo. Pilão block. Vamos utilizar um pilão block aberto de 16mm. Então vamos lá. Vamos para o desenho do pilão block. Pessoal, isso aqui que mais importa para a gente é o seguinte. Você olhando esse desenho, você vai achar Nossa, eu vou ter que desenhar tudo isso. Vai ser uma complicação. Não precisa, pessoal. Olha só. O que importa aqui, o mais importante é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem. Isso. Olha só. Ficou melhor. O mais importante aqui é você saber que a base do eixo, olha só. Tem o desenho do pilão block e já tem o desenho do eixo com apoio. O eixo de 16mm. O mais importante aqui é que você saiba que a base do eixo, até o topo do pilão block, você tem uma altura H maiúsculo, que é 45mm. E você precisa saber que a largura do pilão block, W maiúsculo, é 45mm. E o comprimento do pilão block, que é o M maiúsculo, é 45mm. Ou seja, o pilão block de 16mm aberto é um quadradinho de 45mm por 45mm, já contando o eixo com apoio. O pilão block não tem a altura de 45mm, ele tem a altura G, que é 32mm. Mas o conjunto completo vai formar 45mm de altura. Então, é muito simples. Nós não precisamos desenhar, como eu disse para vocês, isso aqui no mesmo ângulo, tudo perfeito. Não precisa fazer esses dentinhos aqui, esses fillets aqui do lado do pilão block, esses desníveis. Você não precisa fazer isso. A não ser que você queira fazer realista, tá? Mas se você não quer, não precisa. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, olhando nesse sentido que a gente está vendo aqui, ó. Um quadrado de 45, que é o W, por 45, que é o H. Vai ficar bem fácil. Vamos lá. Pega o retângulo, solta em qualquer lugar, 45.45, dá um Enter. Coloca ali no telhadinho, ó, vista superior. E vamos trabalhar aqui agora na vista superior. Vamos fazer aqui, ó. Sempre é bom achar o centro, tá, pessoal? Acha o centro. Vamos voltar lá no desenho. O centro do eixo, que é o centro do pilão block, né? Do rolamento linear que vai dentro do pilão block, é o H minúsculo. O H minúsculo é 25, certo? Aqui você não pode pegar o centro do quadrado que nós desenhamos, tá, pessoal? Porque o centro é 22.5. Não é isso que nós queremos. O centro que nós queremos é o H, que é 25 milímetros. Então, eu vou pegar daqui de baixo, subir 25 milímetros. Esse aqui é o centro, tá? Aqui, então, já vai ter um eixo com oito de raio, né? Porque são os 16 milímetros do nosso eixo com apoio. Deixa eu aumentar os vértices aqui pra ficar... Deixa eu aumentar os vértices aqui pra ficar mais redondinho. Então, aqui é o eixo, tá? O centro do pilão block. Outra coisa que não tá escrito aqui, mas eu posso te garantir que a base do eixo com apoio, ela tem 40 milímetros. Aqui não tá marcando, tá? Ela tem 40 milímetros. O W, que é o tamanho do pilão block todo, é 45, porque ele tem essa saliência aqui do lado. Mas a base tá alinhada com o corpo do pilão block e é 40 milímetros. Então, vamos colocar aqui 20 para um lado, 20 para o outro. Essa altura aqui, ó, é mais ou menos 5 milímetros. Isso a gente vai ver lá no eixo linear, tá? Lá no eixo linear, olha só, é o T. Vamos clicar aqui. O T é 4,5, tá? Essa altura, ó, esse degrauzinho aqui do eixo é 4,5. Então, vamos colocar aqui 4,5. Então, nós já sabemos que a nossa base, ela tá aqui, ó. O centro dos parafusos, a gente não precisa fazer, desenhar agora, porque o centro do parafuso, olha só, é 30 milímetros, que bate certinho com o nosso perfil 30 por 60. Por isso que a gente utilizou 30 por 60, tá? E aqui, deixa eu ver se eu tenho essa medida, eu acho que não vai ter, a gente vai fazer meio no chutômetro, tá? Não tem a medida aqui, não precisa também, não tem problema. Se aqui a gente vai colocar um parafuso M5, então a gente vai deixar aqui pelo menos uns 10 milímetros ali de distância. Então, eu vou colocar aqui 10 milímetros pra lá, 10 milímetros pra cá e vou puxar uma linha daqui no centro. E vou apagar o que não precisa. Na verdade, é só essa daqui que eu não preciso. Tá? Então, olha só. Nosso apoio e o nosso eixo de 16 milímetros, certo? O eixo, ele não faz parte do apoio, tá? Eles são vendidos separadamente. Na verdade, quando você compra, já vem junto. Mas são duas peças separadas. Vai um parafuso de baixo pra cima, certo? Mas a gente também não precisa fazer o desenho disso. Então, aqui nós já temos o perfil do eixo. Vou apagar essas minhas guias aqui, ó, pra não prejudicar aí a sua visualização. Agora a gente vai fazer o pilão bloco. Então, vamos terminar o que tá faltando. O pilão bloco, ele tem... Vamos voltar pro pilão bloco. Ele tem 32 de altura, certo? A partir da parte de cima. Então, vamos pegar aqui uma linha guia, de cima pra baixo, 32. Então, o pilão bloco, ele vai terminar nessa parte aqui, ó. Vou passar uma linha reta aqui. Então, o pilão bloco vai ali. São 32 milímetros. E a altura do A é 10.5. Ó, 10.5 é essa parte maior. Então, vamos pegar aqui. 10.5. Que é a parte maior. Então, a gente faz aqui assim. Ó, aqui a gente já teria a representação do pilão bloco no eixo linear. Agora você pode fazer, se você quiser, esses detalhezinhos pra deixar ele mais bonitinho, certo? Eu vou separar isso aqui em dois. Pra facilitar a vida. Eu vou tirar o pilão bloco. Deixar somente... A simulação aqui do nosso... Eixo com apoio. Então, olha só. O eixo com apoio é só fazer a extrusão. Criar um grupo. Então, tá ali o nosso eixo com apoio. Tá desenhado. Vamos agora fazer o pilão bloco. Agora aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar o eixo com apoio. E vou ficar com o pilão bloco. Lembra que eu falei pra vocês que ele tem 45 também? Então, a gente vai fazer uma extrusão aqui de 45. Agora a gente vai colocar os furos do pilão bloco, né? O entre furos J, 32 milímetros. E o entre furos K, 30 milímetros. Sendo que o 32 é onde tá passando o eixo, tá? Então, ele é um pouquinho maior porque o eixo passa no meio. Então, é 32 por 30. Então, vamos achar o centro. Então, nesse caso aqui, 16 para um lado, 16 para o outro. E nesse caso aqui, 15 para um lado, 15 para o outro. O furo é um M5. Então, vamos fazer aqui. 2.5. Tem pilão bloco que tem o furo passante. Tem alguns que não tem passante. Vamos fazer passante aqui. E beleza. Então, olha só. Esse aqui seria o jeito... Vamos agrupar. Esse aqui seria o jeito simplificado de você desenhar, então... O eixo com apoio ou pilão bloco. Quer conectar eles agora perfeitamente? É só fazer o seguinte, ó. Editou aqui. Vem no círculo. Localizar o centro. Sai. Vem no pilão bloco. Clica para entrar no grupo. Clica no círculo. Localizar o centro. Sai do grupo, né? Pega agora aqui centro com centro. E olha só. Alinhou. Tá? Fica alinhadinho. E você pode... Deixa eu colocar uma posição melhor aqui. E ele vai deslizar aqui, né? Tá? Mas você não precisa desenhar tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Então, para vocês verem que é possível... É possível você conseguir fazer o seu projeto dessa maneira. Porque o que importa aqui, pessoal, é isso aqui, ó. É você medir da base do eixo até o topo do pilão bloco. Olha lá. 45 milímetros cravado. É isso que importa, tá? E a largura dele. 45. E os furos. 32 de assim. E 30 de assim, tá? 32 no sentido que passa o eixo no meio. E 30 no outro sentido. Então, olha só. Já temos então os perfis e já temos o pilão bloco com o eixo com apoio. Com isso, agora a gente já consegue começar da forma para a nossa máquina. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar aqui a bancada e vamos começar aqui a desenhar. Eu vou agrupar o pilão bloco com o eixo com apoio, para eles ficarem grudadinhos ali. E eu vou tombar eles... Nessa posição aqui. Então... Então é o seguinte, pessoal. A máquina... Vou trazer aqueles componentes para cá, ó. Para ficar fácil. A máquina tem... Essa é a parte da frente da máquina, tá? Onde tem esses perfis da lateral esquerda e direita com o furo para frente, certo? Aqui nós vamos utilizar, na lateral, um perfil 30x60. Então, eu vou pegar aqui o 30x60. O toquinho ali que eu desenhei, né? Que serve como amostra. Vou fazer uma cópia dele. E ele vai ser... E ele vai ser utilizado em outra posição, tá? Ele vai ser utilizado assim, ó. De pé. Opa! Ele vai ser utilizado de pé. Então, eu virei aqui 90 graus e vou colocar ele lá na minha bancada. Conectei ali, ó. Olha só. O perfil que nós usamos na bancada é um 45x45. Nós estamos utilizando agora um 30x60. Não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, porque são projetos separados. A bancada é uma coisa, a máquina é outra. Por que nós fizemos a bancada com o perfil? Porque nós temos o nosso parceiro Forset. Para quem não tem máquina de solda, para quem não vai pagar um serralheiro para fazer. Então, é mais interessante você pegar em perfil estrutural de alumínio e fazer a montagem, que é muito fácil. A Forset já vai mandar tudo furado, tudo organizado. Você só faz a montagem e beleza. Se você tem máquina de solda, se você tem facilidade para soldar, se você tem acesso a metalon, ou se você tem algum serralheiro de confiança, você pode fazer a bancada de metalon. Então, são duas coisas separadas, tá bom? A bancada é só para receber a máquina. Então, vamos lá. Ela vai utilizar, então, o perfil 30x60 na vertical. Colocamos ali. E ele vai até o final da máquina. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pegar a escala. Pega no centro para não distorcer. E traz até aqui, ó. Traz até aqui. Isso vai dar para a gente um perfil 30x60 de 1.500 milímetros, tá? 1.500 milímetros. Beleza. Do mesmo jeito que nós colocamos esse perfil ali, nós vamos colocar uma cópia lá do outro lado. Então, eu vou clicar para movimentar, fazendo uma cópia. E vou colar lá do outro lado, já certinho, alinhado. Também do mesmo jeito, tá? Muito fácil aqui, ó. Alinhou. Beleza. Agora, para ligar um no outro, nós vamos utilizar o 30x30. Então, vamos pegar aqui o 30x30. E esse carinha vai aqui. Então, vamos encaixar ele ali. Vou dar um zoom para facilitar a nossa vida. Encaixou ali. Vamos pegar aqui e puxar ele na escala até do outro lado. Pega no centro para não distorcer. E aí. Beleza. Encaixou ali. Vamos pegar a medida. Clicando nessa ponta, até lá na outra ponta. Nós temos, então, o perfil de 1.600 milímetros, tá? 1.500 milímetros na lateral, 30x60 e 1.600 milímetros na frente e na parte de trás. Então, vamos também duplicar. Levar um lá para trás. E colocar ali. Então, essa é a base da nossa máquina, tá? Se a gente chegar aqui, ó. Se a gente esconder a bancada, pessoal. Essa aqui é a base da nossa máquina, tá? Olha só. Perfil 30x60. 30x30 e 30x60. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fixar o eixo com apoio na lateral, tá? Ele vai aqui na lateral. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, pessoal, o centro desse canal com esse canal dá 30 milímetros. Que é exatamente o entre furos desse cara aqui. Eu não desenhei o entre furos, tá? Mas, se você pegar os furos que tem desse lado e os furos que tem desse lado, dá exatamente no canal do perfil 30x60. Por isso que a gente utiliza esse perfil para fazer a montagem com o plombock com eixo apoiado de 16 milímetros. Eu vou colocar ele aqui na vertical. E vamos fazer o seguinte, ó. A base tem 40. Então, eu vou colocar alinhado aqui 40. O perfil todo tem 60. Dividido por 2 os 20 que sobrou. É só a gente empurrar 10 para cima. E vai ficar alinhado, tá? Então, olha só. Ficou alinhadinho. Eu não vou deixar grudado aqui. Eu vou deixar mais ou menos uns 10 milímetros de espaço. Então, eu vou empurrar no sentido do eixo verde ali. 10 milímetros. E vou levar esse carinha até lá do outro lado também. Mas não o conjunto completo, porque senão vai distorcer. Aqui eu vou separar os dois. Eu vou pegar somente o eixo com apoio. Então, eu separei os dois. Peguei somente o eixo com apoio. E o eixo com apoio eu vou puxar até o final do perfil. Vou trazer ele até o fim. Até o fim. Beleza. E agora eu vou entrar aqui dentro do eixo. E vou fazer uma extrusão negativa de menos 10. Beleza. Então, ficou 10 milímetros de cada lado. Vou apelar um bloco. Eu vou trazer ele mais para o meio da máquina. Para não ficar lá na pontinha. Vou trazer ele aqui assim. E vou duplicar. Porque nós vamos utilizar dois. Eu vou grudar um no outro. Vou grudar um no outro. E vou dar uma distância. Vou apertar a seta para a esquerda. Eu vou dar uma distância aí de 100 milímetros. Depois eu vou ver a distância correta. Tá bom? Só para deixar assim por enquanto. Como eu tenho que fazer isso do lado de lá, pessoal. Mais fácil então a gente pegar e marcar tudo. Olha só. Vou marcar aqui os pilon blocks. O eixo. Vou marcar também o perfil. Porque o alinhamento fica muito mais fácil. Vou clicar então aqui para criar um grupo. E daí eu posso jogar isso aqui para o lado de lá. Facilita bastante a nossa vida. Joguei para lá. Agora é só girar. E vou colocar o lugar dele substituindo o que estava lá. Então a gente já tem as duas laterais com o eixo com apoio e o pilon block. Certo? Como que vai ser fixado? Aqui a gente vai poder utilizar o seguinte. O perfil 30x30, quando ele encosta no 30x60, nós podemos pôr uma cantoneira aqui nessa parte. Eu não vou desenhá-la agora. Então pode ter uma cantoneira em cada um dos cantos internos. Mas eu não sei se isso vai prejudicar depois a parte interna da máquina. Eu não vou colocá-la agora. Também não há necessidade. Por quê? Vai uma placa de conexão aqui agora. Como que essa máquina vai ficar em cima da bancada? Nós vamos exibir a bancada aqui agora. E vamos fazer o seguinte. Olha só. Aqui vai uma chapa de conexão, onde vai unir o perfil 30x30 no 30x60. Elas já vão ficar unidas. E também vai fixar na máquina através desse furo aqui. Desse furo aqui é onde a gente vai prender na máquina. Certo? Então vamos fazer grosseiramente aqui um retângulo. Só para ilustrar isso. Como se eu tivesse aqui uma placa. Vou colocar aqui uma placa de 6mm. Vamos já fazer alguma corzinha vermelha nela. Para já começar a dar um aspecto legal, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma extrusão de 6mm. Aqui não é o layout ainda oficial, tá pessoal? A gente vai mexendo isso aqui agora. Mas vai uma placa aqui que vai prender o perfil 30x30 no 30x60. E os dois, que é a máquina em si, a gente coloca em cima da bancada e fixa com o parafuso ali do 45x45. Então aqui, a gente já sabe que aqui, por exemplo, se a gente colocar, pegar essa aqui, né? Colocar 45 para um lado, 45 para o outro. Nós temos um perfil aqui, ó. Tem um perfil de 45x45 que está aqui atrás. No centro dele tem um furo. Então a gente sabe que metade de 45, 22.5 para um lado. 22.5 para o outro. Nós conseguimos fazer um furo, então, que vai coincidir com o perfil. Se eu não me engano, acho que é um furo M8, né? Não estou lembrado agora. Depois eu confirmo para vocês. Eu vou colocar aqui, então, um raio de 4. E vou fazer um furo aqui, ó. Olha lá, bateu com o furo do perfil, está vendo? Esse furo do perfil tem rosca, então a gente coloca um parafuso aqui e faz a rosca, né? Fixando a máquina. Então vamos lá. Primeira parte. Primeiro furo está feito. Agora a gente tem que, essa mesma placa, ela tem que fixar, então, os perfis 30x30 no 30x60. Então vamos desenhar aqui onde estão os furos. Então a gente tem 30 aqui. Daí a gente tem 15. Depois a gente tem mais 15, mais 15 e mais 15. O perfil 30x30, tá? Vamos colocar aqui, ó. 15 aqui, ó, também. Então a gente tem um furo aqui. Vamos colocar, então, 3. E aqui 3 de raio. Vai dar um furo de 6 milímetros. Vamos fazer... Esse aqui saiu completamente fora, né? Vamos fazer de novo. 3 milímetros. E olha lá. Perfeito com o furo do perfil, tá? Tá? Olha aí, pessoal. Perfeito com o furo do perfil. Podemos tirar essa linha aqui. Essa daqui. Aqui nós temos o perfil 30x30. Deixa eu esconder a bancada, ó, pra vocês verem. Tem um perfil 30x30 aqui, assim, ó. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa linha aqui e vou fazer com 60 milímetros. Então, essa placa vai vir até aqui, até os 60. E eu vou colocar também 20 milímetros pra um lado, 20 milímetros pro outro. E a gente vai colocar furos aqui, ó. De 3 de raio também. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de espaço. Vou colocar 30 milímetros. 20 milímetros. 30 milímetros. E aqui... 20 milímetros. Então, ficou com 70. Então, vou colocar aqui 3 milímetros. E, mesma coisa... Esse furo, agora ele vai coincidir com o canal do perfil, tá? O canal do perfil onde vai estar a porca. E ele vai vir até aqui. Então, já vou excluir essa parte que eu não vou querer. Vai ser menorzinho. Ele vai vir reto aqui. E a gente pode fazer um layout diferenciado, né? Vamos ver aqui. Ele tem 30 de altura. Vou colocar 30 pra cá. E a gente pode fazer assim. Vamos ver se fica legal. Ele vem aqui. Daqui. Sobe aqui. Daí, a gente já apaga essa parte aqui. Daqui pra cá, 45. Vamos ver como que vai ficar se eu colocar daqui pra cá. E tirar essa parte aqui. Opa! Ele não grudou aqui, ó. Vou fazer de novo essa linha. Que a mão fechou. Beleza. Isso aqui ainda vai ter alteração, tá, pessoal? Porque ainda falta a parte de cá, onde vai ter outros elementos pra serem fixados, tá bom? Mas é só pra vocês terem uma noção de como vai ser ligado uma peça na outra. Então, olha só. Vou criar um grupo. Então, com essa placa de conexão, a gente prende o perfil 30x30 aqui, através de parafusos com porca, e prende no 30x60, né? Não necessariamente precisando colocar uma cantoneira aqui. Mas, se não for interferir no projeto depois, da parte da mesa de sacrifício, daí a gente pode incluir uma cantoneira também pra reforçar. Mas isso aqui já é mais que suficiente, tá? Mais do que suficiente. Então, aqui a mesma coisa, a gente pode pegar, duplicar, levando pro outro lado. Eu vou exibir a bancada novamente, porque daí facilita aqui. Vou fazer uma escala até menos um, pra ele espelhar. E vou colocar aqui, ó. Olha lá, todos os furos batem certinho, tá? Mesma coisa, agora eu posso pegar essas duas. Posso criar um grupo. E posso jogar uma cópia lá pra trás. E fazer a conexão ali, ó. Se bateu aqui, é pra ter batido lá do outro lado também, né? Olha só. Perfeito. Mas, por enquanto, vou deixar assim, mas aí vai ter alteração, tá, pessoal? Já tô avisando que ainda falta o complemento pra cá, mas eu ainda não sei onde vão ter furos. Então, por enquanto, eu vou deixando assim, pra vocês verem como tá ficando. Quando tiver a bancada, então, a gente tem esse carinha dessa maneira aqui. Eu tô achando que seria mais legal, talvez eu fazê-lo um pouquinho maior aqui, colocar mais um parafuso aqui, pra ficar um pouquinho mais estético. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Vamos lá, vamos fazer a alteração, pessoal. Eu vou desassociar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais. Eu não sei até onde que eu vou colocar. Eu vou colocar mais um furo, tá? Eu vou colocar aqui, achar o centro, pra eu conseguir voltar as medidas. Vou botar uma linha aqui. E aqui, eu tinha feito 30mm de distância desse parafuso pro outro, então eu vou colocar mais 30mm aqui. Bom, aqui vai mais um furo. De três. Vou fazer aqui uma extrusão pra... Aí. E agora sim, 20mm. E aí termina aqui. Acho que fica mais legal dessa maneira. E aí ainda fica um pouquinho mais estruturado. Tá? Criar um grupo. Beleza. Agora eu tenho que duplicar isso pras outras três quinas, né? Mas fica mais legal assim, tá? Se a gente não tiver a bancada, olha só. Quando a gente montar a máquina, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. A máquina pronta, a gente vem, coloca em cima da bancada e prende esses quatro furos, né? Um furo em cada uma das pontas, fixando a máquina na bancada. Se for necessário, dá pra colocar outras placas de conexão pra fixar a máquina na bancada também, mas acredito que com o peso da máquina, mais esses quatro furos é mais do que suficiente pra prender, né? Com quatro parafusos vai ser mais que suficiente. A máquina não faz esforço mecânico na hora de fazer o corte das peças, né? Utiliza o plasma, não tem um contato mecânico, então é mais do que suficiente, tá? Eu achei que ficou bem legal assim. Eu vou duplicar agora, né? Vou pegar essa pecinha que eu fiz aqui e vou colocar nos outros... nas outras quinas. Bom, pessoal, se você também quer ficar craque no desenho aqui no SketchUp, se você quer depois que você desenhar no SketchUp e conseguir gerar os seus códigos, né? O seu G-code pra mandar pra sua máquina, então eu aconselho você a dar uma olhadinha nesse recado que eu tenho aí do nosso patrocinador. Atividade Maker, o melhor curso online de programação de router CNC do Brasil. Aprenda na prática os softwares Aspire, Fusion 360 e SketchUp. Tudo que você precisa saber em aulas práticas, passo a passo, todos os detalhes de cada um dos softwares. Eu vou te passar todo o meu conhecimento pra que você possa empreender com o CNC. Você vai conseguir criar os seus projetos e usiná-los da melhor forma. Cupom de desconto MAKER40. São 40% de desconto se você se inscrever agora utilizando o cupom MAKER40. Você tem 7 dias de garantia caso você não goste do curso. Você tem 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta e eu devolvo pra você na mesma hora. O curso é vitalício e as atualizações são gratuitas. Pague uma única vez e tenha acesso ao curso pra sempre. Então inscreva-se agora mesmo utilizando o cupom MAKER40. Eu te vejo no curso. Bom, pessoal, vocês viram aí? O curso é bem legal. Eu ensino Aspire, Fusion 360 e SketchUp. Você vai aprender a tirar as ideias do papel e passar para o 3D e depois conseguir gerar o G-code de cada uma das suas peças, tá bom? Vale muito a pena. Link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos continuar com o desenho aí das peças pro nosso projeto da nossa CNC de corte a plasma. Então vamos continuar, pessoal. A gente já tem a bancada, já tem a base da máquina, né? Eu vou esconder a bancada aqui pra vocês verem. Então a gente já tem a base da máquina, com a lateral já com o eixo, com apoio e pilon bloco, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar, simular aqui, como se tivesse a chapa aqui da lateral, tá? Ainda não é o desenho correto, tá? Mas é só pra gente poder ter todas as medidas dos perfis. Então eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma chapa. 6 milímetros. Essa chapa aqui vai ser a nossa lateral esquerda. Então eu vou subir aqui, fazer uma extrusão. Vamos subir um pouquinho aqui, mais uns 150 milímetros. Não, um pouco mais. Mais 100 milímetros. Tô fazendo isso agora, pessoal, pra quê? Só pra ganhar forma, pra eu poder saber qual é a distância do perfil que vai do lado esquerdo ao lado direito, tá? Então eu coloquei uma chapa ali no pilon bloco. Eu vou duplicar a chapa e conectar uma outra lá do outro lado do pilon bloco, do lado direito. Pra quê? Pra gente poder agora saber o vão, né? Então aqui agora, com essas duas laterais, mesmo que seja provisória, já dá pra gente conseguir colocar o perfil pra poder ter a medida do perfil, tá? O perfil que vai ligar o lado esquerdo com o lado direito, eu vou pegar um perfil 30 por 60. Vou pegar aqui uma, duplicar isso daqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar só o perfil por enquanto. E a gente vai utilizar dois perfis 30 por 60. Então, pra ficar mais robusto, né? A gente vai utilizar dois perfis assim, na vertical. Então eu vou juntar os dois aqui, vou criar um grupo. Vou colocar uma vista mais assim de alto. E vou girar o perfil. Colocando na posição, tá? Pá, girei demais. Vamos de novo. Aí. E agora a gente vai encostar ele aqui na nossa estrutura. Só pra gente conseguir ter a medida correta do tamanho do perfil, tá? Eu vou colocar ele aqui na parte de trás. Isso aqui ainda é tudo provisório, tá? Essas chapas vermelhas que eu tô desenhando agora, por enquanto, elas só servem pra gente conseguir pegar as medidas das distâncias dos perfis, tá? Ela ainda não tem o desenho final, tá, pessoal? Não vai ficar esse retângulo horrível aqui, não. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer bem caprichado. Vocês sabem que eu gosto bastante aí da parte do design, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui e vamos expandir. Deixa na escala. Vamos trazer até essa parte aqui. Olha lá, conectou. Beleza. Vamos pegar a medida desse perfil, então? Então aqui, dessa ponta até essa ponta, nós temos um perfil de 1750 milímetros, tá? São dois perfis 30 por 60 de 1750. Então aqui, agora, nós já temos todos os perfis que nós vamos precisar pra nossa máquina, tá? Então agora eu já consigo fazer a listinha aí de perfil pra mandar pra Forset. Já temos aqui agora o eixo com apoio também, com a medida. Vamos colocar aqui o eixo com apoio, né? Faltou isso. Já vamos pegar a medida também do eixo com apoio. Por que o eixo com apoio a gente vai mandar pra quem? Pro nosso parceiro Tecmaf, né? Eles que tem o eixo com apoio pra mandar pra gente, entre outros itens. Então, vamos dar um Ctrl-C e um Ctrl-V aqui. E vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, nós vamos posicionar de um jeito diferente. Deixa eu agrupar tudo. Criar um grupo. Vamos girar. Vamos colocar ele aqui. Eu vou empurrar ele 10 milímetros, porque não precisa ficar colado. E 10 milímetros nesse outro sentido, pra ele ficar no centro, né? Com os furos no centro do canal, tá? Ó, o furo que tem de fixação, que vai nessa base do eixo apoiado, fica bem no centro do canal do perfil 30x60, certo? Então vai um eixo com apoio nessa posição. E a gente vai colocar um outro eixo com apoio. Eu vou duplicar ele. Vou girar aqui também, nessa posição aqui. 90 graus. E a gente vai colocar aqui, ó. Encaixei ali. Olha só. Encaixei ali. Eu vou colocar agora, pra manter o mesmo padrão que eu tô fazendo, Eu vou puxar ele pro lado direito, 10 milímetros. E pra baixo, 10 milímetros também. Pra ele ficar alinhado com o canal do perfil, tá? Então, beleza. Agora a gente tem que trazer os dois. Até essa parte aqui. Eles vão ficar encostados. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar uma linha de base, com 10 milímetros de distância. Porque daí eu posso pegar a escala E fazer encostar em uma linha pontilhada. Daí vai ficar 10 milímetros de distância certinho, tá? Então, olha lá. Ficou 10 milímetros. Então vai ter um perfil em cima, perfil embaixo. Então, olha lá como ficou. Um eixo com apoio em cima. E um eixo com apoio na frente, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha Uma estrutura mais robusta, né? Por quê? Nós vamos ter, então, uma chapa Depois que vai estar nesse sentido aqui. Vai ser a chapa do eixo Z. Vamos fazer aqui 6 milímetros. E vou subir ela também, aqui. 250, tá? Por enquanto, só pra marcação. Vou criar um grupo. E nós vamos ter aqui, ó Uma outra chapa De conexão Nesse, por um bloco. Também vou pintar de vermelho. Vou subir 6 milímetros. E ela vai se conectar Com essa outra, né? Vou agrupar também. Lembrando, mais uma vez Que as pessoas não assistem o vídeo inteiro Depois ficam me criticando. Essas chapas em vermelho Não estão prontas, tá, pessoal? Elas estão aqui só pra marcação, tá? Inclusive, essa aqui ainda vai ser maior ainda Porque ela vai vir mais pra trás Porque vai ter que ter espaço Para colocar o motor, né? Então Agora nós já conseguimos ter, então Todos os tamanhos dos perfis E dos eixos com apoio A quantidade de pilon blocks Aqui também nós vamos ter Nessa chapa aqui Já vou colocar agora também Fazer uma cópia E vou girar E vou girar 90 graus Vamos colocar os eixos com apoio Também aqui do eixo Z Vai ser dessa largura? Não, pessoal Ainda não tá certo, tá? É só pra gente ter as medidas Como eu já falei O que falta a gente desenhar agora De componente Falta agora a gente desenhar o motor A gente vai ter tração por correia É uma correia diferenciada Que eu ainda não mostrei pra vocês aqui no canal E algumas polias e rolamentos Então vamos desenhar Esses outros componentes que faltam Pra gente começar a juntar tudo E colocar nas medidas corretas Então deixa eu mostrar pra vocês no site Olha só O motor que a gente vai utilizar O motor da Tecmaf Motor de passo NEMA 23 de 30 KGF Vamos clicar aqui Olha só Tem um desenho dele Então é esse carinha aqui Que a gente vai utilizar Não achou o motor? Vamos desenhar o motor então Se você não acha na biblioteca 3D Vamos fazer o desenho Olha só Começa com um quadrado Quadrado de 56,2 56,2 Muito fácil Então vamos lá Vista superior Quadrado 56,2 E tá lá Vamos dar um zoom Porque ele ficou bem pequenininho A gente tava muito elevado Na nossa vista Vamos colocar então Todos os centros Que a gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer Se inscreva no canal Então tá aí ó, nosso motor NEMA 23 de 30 KGFs com as medidas corretas segundo o desenho técnico da Tecmafi, tá? Vou salvar aqui Então esse é o motor que nós vamos utilizar Beleza, já temos mais um componente para a nossa máquina Vocês viram como foi fácil desenhar o motor, né? Bem simples, olha a qualidade, ficou bem aceitável, né? Olha lá Garanto que se você baixasse na biblioteca do 3D Você ia achar que estava perfeito E você viu como é simples de desenhar, né? O que mais que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o seguinte, pessoal, olha só Além do motor, nós temos que colocar uma polia Qual é a polia que nós vamos utilizar? Nesse projeto, nós vamos utilizar uma correia diferenciada Uma correia sincronizadora A gente vai utilizar uma correia sincronizada HTD 5M, tá? É uma correia nesse formato aqui, ó Igualzinha da foto, tá? E ela é uma correia larga, 15mm de largura E ela tem um passo de 5mm Então eu vou utilizar para o projeto da plasma Essa correia que é bem reforçada Bem forte E tem um passo rápido, 5mm Então é HTD 5M Com passo de 5mm Correia aberta, tá? Ela não é fechada, ela vai ser aberta E olha só, a correia HTD 5M Ela tem um passo de 5mm, né? Entre essa parte mais alta Dessa ondulação aqui Até a outra Dá uma distância de 5mm E aqui tem todas as medidas Depois a gente vai desenhar a correia também, tá? Utilizando aqui essas medidas aqui Bem simplesinho também É só para representar aonde vai ser a correia Se você quiser também Não precisa nem desenhar os gominhos da correia Basta desenhar somente uma tira, né? Um retângulo Que é só para fazer o alinhamento De onde a correia vai ficar Não precisa ter o gominho desenhado e tudo mais Então, correia HTD 5M E vamos utilizar polia HTD 5M também No caso, eu vou utilizar essa polia aqui Então, vamos desenhar a polia A polia, ela vai ter 35mm De diâmetro, tá? A que eu tenho aqui A parte de fora Ela tem 35mm Então, nós vamos fazer aqui 17.5mm Essa aqui vai ser a nossa polia Vou clicar aqui para dar um pouquinho mais de definição para ela Ela vai ter A parte externa da polia tem 35mm E ela tem mais ou menos 1mm de altura Aqui não precisa ser muito preciso Mais ou menos 1mm Daí depois, nós teremos A parte interna da polia que vai ter a correia Ela vai ser mais ou menos assim Vamos colocar aqui 12mm 13mm 50mm E ela vai ser mais ou menos 16mm de altura Depois, nós temos de novo 17.5mm Vou melhorar aqui Aqui vai ser mais 1mm Essa parte aqui Eu vou igualar E depois ela vai subir A parte onde a gente vai Fixar no motor E essa parte aqui Ela vai ter 9mm de altura Então, vai ser mais ou menos assim A única coisa é que nessa parte interna aqui Tem os dentes, né pessoal? Que eu não desenhei os dentes aqui, tá? Só para facilitar E ela tem um furo Para encaixar no motor Furo de 8mm Então 4mm E o furo vai até embaixo, né? Vou colocar aqui em uma posição boa Beleza, furo passante Vou clicar aqui para criar um grupo Tá aí a nossa polia O que ficou faltando foi desenhar os dentes Mas não preciso perder tempo com isso também Eu só preciso do diâmetro da polia Para poder colocar no projeto Então, o diâmetro da polia está ok Então, já temos aqui, ó Motor e polia Vamos encaixar ali no motor Já para Ficar no conjuntinho certinho Vamos tombar ela aqui 90 graus Tirar ela do caminho E daí aqui a gente faz o seguinte Edita o motor Pega no círculo Localiza o centro E daí pega o centro de um com o centro do outro Encaixou Beleza Agora é só ajustar aqui, ó Pega aqui e puxa Beleza, por enquanto vamos deixar assim Vou agrupar os dois para não perder o alinhamento Então está aí o nosso motor com a polia, tá? Perfeito Outra coisa que a gente vai precisar no nosso projeto Para correr a correia, né? Para a correia ficar alinhada Nós vamos colocar rolamentos Vou utilizar o rolamento de skate normal, tá? Só que eu vou utilizar também O rolamento com flange Então vai ficar o seguinte O rolamento, ele tem 22 milímetros de diâmetro Então são 11 Deixa eu trazer para perto aqui Vou melhorar aqui a definição Então são 11 Dá 22 de diâmetro, certo? Vamos pegar o centro O rolamento, ele tem 7 milímetros 7 milímetros de espessura E ele tem um furo De 8 milímetros 4 De raio A gente vem e remove Tá? Aqui seria a representação do rolamento Bem simples, não é? Eu vou utilizar um rolamento desse Que é o 608ZZ 608ZZ E vou utilizar também O 608 Com flange O que muda? O rolamento que tem a flange Então ele é um pouquinho maior Ao invés de ser 11 Ele vai ser 12.5 Vou clicar aqui Para melhorar a definição Então ele vai ser 12.5 Que vai dar 25 milímetros Olha só 25 milímetros de diâmetro Daí esse Essa parte mais alta E vamos colocar aqui Que é mais ou menos 1 milímetro Então 1 milímetro Nessa parte mais alta Depois ele começa A ficar do tamanho normal Que é 11 De raio E daí ele sobe Mais 6 milímetro E aí ele sobe mais 6 milímetros Beleza Ficando com o 7 também E agora a gente faz o furo No centro aqui De 8 milímetros Então raio de 4 E faz o furo Até o final Beleza Cliquei aqui Criei um grupo Então eu vou utilizar Os rolamentos Da seguinte maneira Vamos tomar ele aqui Então eu vou utilizar Um rolamento Desse jeito Vou pegar o outro padrão Então eu vou utilizar Um 608 Com flange No meio Eu vou utilizar Um 608 Normal E depois Do outro lado Eu vou utilizar O 608 Com flange Pra fechar o conjunto Então eu vou fazer Isso daqui Vai ter um parafuso Talvez eu coloque Arruelas Entre os rolamentos Vai passar um parafuso M8 Pra segurar os rolamentos E a correia Vai deslizar Nesse canal Aqui dos rolamentos Aqui nós temos Um vão De 19 milímetros A correia tem 15 Então ela passa aqui Perfeitamente Então eu vou juntar Esses três rolamentos Criar um grupo E beleza Já temos aqui Conjunto de rolamentos Então vocês estão vendo Pessoal Como é simples Ir desenhando As peças Você pode desenhar De uma maneira Mais simples Como eu estou fazendo agora Ou pode realmente Perder mais tempo Em cada um dos componentes E fazer nos mínimos detalhes Da cor Do formato Cada chanfrozinho Cada pedacinho Cada detalhezinho Pra ficar Com uma definição Perfeita Bem realista Ou você pode fazer Só se preocupando Com as medidas Que importam Que é tamanho O local onde vai ter furo Diâmetro Então eu estou fazendo Assim Tentando fazer Um aspecto legal Mas sem me preocupar Muito com detalhes Então é isso pessoal Vocês viram Que nós desenhamos Vários componentes Que nós precisamos Para a nossa máquina Nesse vídeo Já está ficando Muito longo Então a gente vai encerrar Por aqui E no próximo vídeo A gente vai pegar Todos esses componentes Vamos começar A encaixar tudo No seu devido lugar Começar a dar o design Para cada uma Das placas vermelhas A máquina vai começar A ganhar vida Começar a ganhar forma Vai ficar bem legal Você não pode perder isso Então se inscreve No canal Para você ficar avisado Quando eu mandar O próximo vídeo Deixa o like Aqui nesse vídeo Para fortalecer Pessoal Comenta O que você está achando Do projeto E se inscreve A gente se vê No próximo vídeo